Olá amigos, graças e paz a todos. Para vocês que acham, tem pessoas que acham que a missão indígena não precisa de uma caminhoneta 4x4. Olha aí, olha a situação. Está vendo aí? Essa é a estrada por onde andamos. Essas são estradas por onde andamos. Vinhamos aqui no culto, na aldeia Bororé, na Argentina, e o carro simplesmente encavalou na estrada. Olha aí, olha só. E daqui não sai mais, só sai com trator.